Você tá com 10 chicletes na boca, como ela vai fazer? Meu Deus, o cabelo, amiga. Continua, não para, não para, amiga, vai. Nossa, no olho. E aí, maconha e suaveira? É o seguinte, a gente vai jogar um joguinho, né? Joguinho. Que no caso, as três são muito ruins. Sim. Mas eu acho que vai dar bom, porque eu sou a menos ruim e eu sou muito competitiva. Então, esse joguinho é feito por um aplicativo que mescla os maconheiros, vira uma pessoa, a gente descobre quem é e tem pontinhos também. Afinal de contas, não estava fazendo tanto sentido até agora na minha cabeça. Das duas pessoas, acerto um, ganho 10, acerto dois, ganho 20. E no final, o Will vai fazer um bequinho daquela coisa lá que ele tem. Esse vai ser o prêmio. Pera, mas agora não tem um incentivo. Não, vou ter que ganhar agora essa porra. Vou pensar essa memória agora, vai funcionar. E antes da gente tentar adivinhar quem são os famosos dessa fusão aí, se liga porque tem as nossas peitas que são novas, que é de uma nova coleção, mas que a gente já soltou faz um tempinho. E já está acabando também lá na loja, entendeu? Não sei quando que vai ter reposição, tem toda uma logística. Então cola lá na loja um, dois. Só eu estou com a peita, né? Vocês não compraram ainda? Eu comprei, mas meia estou lavando. É, uma hora tem que lavar, né? Aí a gente usa a pasta antiga. Muito bom, aí sim. Vamos valendo! Chuta! É, tem que chutar, gente. Ai, caralho! Gente! É... Nossa, mas não é assim. Se acertar, fala aqui. Eu nem sei, sério. Só escreve, não mostra por enquanto. Puta que pariu, velho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Acabou, levante as canetas! Vou ter que traduzir isso daqui. Vocês querem que escreve em 15 segundos? Quem é? O Timberlake com o Bruno Mars. O Odisse? É... O Ventura com alguém. O Zen com, sei lá. Quem é o Zen? Zen do One Direction. Henrique Fogá. Nossa, mano. E o James Franco. Não é acertar nenhum, nem outro. Posso ir para o próximo? Bora, bora. Caralho! Gente, não sei. Caralho! O que é isso que vocês fazem, velho? Que aplicativo demônio é esse, mano? Mano. Que porra... É que esse você sabe a foto... Pô, Marcela, você tem que saber, Marcela. Eu já ganhei. A primeira pessoa que você achou que a Marcela tinha que saber. 5. 1. Levante as canetas. E, Ara, quem é? É a Selena Gomes com outra foto. É a Miley? Não, eu escrevi antes da Marcela escrever. É verdade, ela terminou antes de mim. E esse daqui é... Ah, que é uma pessoa lá que é... Oh, gente. Ai, eu tô chupada, não sei me explicar, mas... É de alguma série? De algum filme? É, eu coloquei o Mani Sairo, sei lá. Gossip Girl, a mina do Gossip Girl. Mas eu não lembro se ela é uma coelha, por isso que eu fui na dúvida, não lembro o que eu uso. Eu posso ir? Baila e... Não! E tá ali, caralho, gente. Mas usaram essa... Não é, sacanagem, sacanagem. Essa foto daí tá ali, William, você casou. Meu Deus, velho. Mano. Tá bom, vambora. Ai, caralho. Puta. Desculpa. Eu nem sei se... Ai, faltou um... Coisa que... Como que chama aquela porra daquele ator, viado, ó. Dez. Cinco. Três, dois, um. Levante as canetas. Obrigada. É o Jimi Hendrix com o Edgar Allan Poe. Nossa, velho. Você fala que não lembra de nomes, Bruno, mas... E o outro não sei. Ai, que vergonha! Marcela? Jimi Hendrix e também não sei. Jimi Hendrix e Tim Maia. E ainda escrevi errado, perdão. Putz, velho. Porra, eu lembro desse braço. Tá escrito em português, meu braço. É muito difícil, né? Putz, que pariu. Eu não consigo, assim, de verdade. Falei, tem dois. Espero que pelo menos um seja certo. Os dois primeiros que vem na cabeça. Cinco, três, dois, um. Levante as canetas. É o Titi do Titi Chong com o Chorão. Jéssica. Ah, não, fora. Jéssica. Uma carinha. E eu ia escrever, mas eu não ia escrever. E se eu escrevi do três letras? Marcela. Valeu, né? Eu escrevi tipo cheddar, assim. Eu escrevi Titi. Caralho, não conheci esse braço. O braço eu tinha certeza agora. Ai, eu vou guardar esse aqui. Debaixo do meu parceiro. Ai, eu acertei, não acertei também. Mas eu escrevi Titi. Para escrever o cheddar? Eu escrevi o cheddar, pode. Porque a gente argumentou que era. Eu não sei como escreve, mas eu queria, né? Nossa, com certeza. Porra. Eu sempre confundo o nome dos dois filha da puta. Que eu amo de paixão. Dez. E se a Jéssica tem a obrigação moral de acertar. Cinco. Então, agora subfudeu. Três, dois, um. Levante as canetas. Yara. Cauê Moura com o Javernerd. Javernerd. Jéssica. Cauê Moura com alguém. Marcela. Cauê Moura, eu não lembro. Fiquei tentando lembrar o nome de um ator. Pode ir, pode ir. Cauê Moura com o Zachary Farnes. Eu não sei nem falar esse nome, cara. Zachary Farnes. Então, eu pensei nele. Só que eu falei e não sei nem o nome dele. Como é que eu vou falar? Agora é do Cauê, querido. Eu te conheço. Ai, não podia ir. Não foi próximo. Já foi. Já foi. Foi mal. Caralho. A tatuagem ajuda, mas atrapalha. Calma. Sem pressão. Acertou os dois, Marcela. Caralho, mano. Dez. Só vou acertar uma, só. Cinco. Três. Dois. Um. Levante as canetas. É Mini House com a Gloria Groove? Gloria Groove. Gloria Groove só pôs também. Gloria Groove. Madonna, caralho. Ficou muito bom, bem feito, real. Caralho. Não, esse tá de parabéns. Posso ir? Nossa, assim desse jeito, Marcela? Já sacou os dois? Não, não. Os dois, não. Porra, porra, porra. Eu acho que não é, mas eu vou chutar. Dez. Não! Cinco, três, dois, um. Planetas para cima. Quem é, Yara? Porque eu adoro que a Jéssica sofre, mano. É Snoop Dogg com Tyler, The Creator? É o Snoop Dogg com... Eu coloquei... Eu coloquei Snoop Dogg com o Scaliffa. Ai, ele ganhou a bola! Eu tô falando em piano. Quem que é? É, quem que é? Ai, Marcela. Não vai ser nenhum, que medo. Sabotagem. Sabotagem. Caralho, nunca. Não, nunca, gente. Vai, Jéssica, confio em você, Jéssica. Confio. Eu acho. Para, você põe uma opressão. Ah, Marcela já errou, por exemplo. Como você sabe? Eu acho. Pô, parece uma pessoa para mim. Não parece uma mistura. Caralho, o que é isso, gente? Dez. Me dá uma dica, hein, Miguel? Rapidinho, qualquer coisa. Olha aí. Pisca! Você gosta, você gosta muito. Três, dois, um. Levante as canetas. Ai, não sei. Quem que é, Yara? Donald Glover com Usher? É assim que escreve Usher? Não é, né? Eu coloquei Tupac com alguém. Não é que é Tupac mesmo? Black Alien com Tupac. Arrasou. Nossa, mas o Black Alien não conseguiu enxergar mesmo, assim. Gente, parecia uma maçã ali para mim. É, outra pessoa. Falei, gente. Ah, agora eu desanimei. Calma, amiga. Amiga, vamos. Tem muito ainda. Vai, vambora. Caralho, a Marcela é muito ligeira, mano. A tia está errando rapidinho. Não, mas ela coloca pressão nos outros hoje. Você não entende o psicológico do jogo. Porra, velho. Mas... Caralho. Qual é o nome do cara do crepúsculo? Cara do... Calei. Eduardo. Nossa, mano. Sei lá. Nossa, eu não vou por isso, porque ele não é maconhista. É Jéssica colando. É Jéssica colando, velho. Claramente está errado. O cara do crepúsculo? Jéssica. Jéssica, de novo? Meu Deus, cara. O que foi? Não, por isso... Ai, eu estou nervosa. Quero. Obrigada. Vai, Marcela. O que você pode? Coloquei Billy Joe do Green Day com alguém. Billy Joe com o Vadawi. Chique. Marcela, passa a frente. 70, 60, 50. Sobe? Vai dar tudo certo, amiga. Ah, velho. Eu fico chateada. Você é muito competitiva, mulher. Eu sou emotiva. Eu prefiro dizer. Não, amiga. Eu te dou meus pontos. Tá bom. Um, dois, três. Hum... Mas ela é? Porra, velho. Oh, meu Deus do céu. 10. Jéssica, faz o que eu vou lá, Jéssica. 5. Levante as canetas. Levanta a caneta, Jéssica. Eu nunca consigo pensar, nem pensar um segundo nome. Quem que é, Riana? Nicki Minaj com alguém? Quem que é, Jéssica? Riana. Quem que é a parcela? Doja Cat. Nossa! Erramos com gosto. Carol Conká com a Zoe Kravitz. Nós, jamais. Ah, velho. Nossa, eu achei que eu ia arrebentar. Nossa, eu também. É que ficou muito... Nossa. Essa ficou bizarra, vai. Ficou, ficou bizarra. Obrigação, Jéssica. Deve ser anulado. Obrigação agora, Jéssica. Para, amiga. Você me põe pressão, caralho. Vamos. Nossa, mas vocês são muito fraquinhas. Você é louco. No Paris, não conhecemos. Sem reação. Dez. Ele parece menino que eu já fiquei. Eu fui do meu. Será? Cinco. Nossa, eu não tenho noção. Dois, um... Levante as canetas. Ô, Jéssica, sabia se você escrever qualquer coisa é melhor que não escrever nada, né? Depende. É a filosofia de vida, né? Vanilhais. Rihanna. Ai, não ganhava. Não ganhava. Não vou enxergar ele, não. Ai, gente, errei. Vamos para o próximo? Vamos. Bota que ninguém acertou. Um, dois, um, vai. Está fácil. Porra, claro que não. Nossa, está muito fácil. O de fora é muito fácil, gente. Nossa, você está? Mas não sei se é normal. Olha o óculos, olha o óculos. Está muito fácil. Dez. Cinco. Levante as canetas. O que é elas? Sei lá, o Figueirinha? Era da grande família? Figueirinha da novela? Era da grande família? Não, era da novela? Seu Figueirinha? Não, eu não sei o nome dele. É triste para lá. Não sei. Neymar com algum capitão do Corinthians. Eu não sei o nome dele. Mas ele parece algum, sei lá. E que eu não lembro o nome. E parece para mim. Eu coloquei Dr. Draco com o Game. Meu Deus, olha. A gente é muito ruim. Benegão com o Zayn Bolt. Qual, gente? Qual a maior pressão, mano? Nossa, eu não lembraria, não. O Benegão está aqui sem óculos o tempo inteiro? É, eu não... A vida inteira. Mas o próximo, eu tenho certeza que vocês vão acertar os dois. Ah, não. Sem pressão, Miguel. Que saco, que inferno. Não, sério. Confio em vocês. Confio em vocês. Um, três, dois, um e vai. Ó, a Marcela já errou rapidinho, ó. Pronto, acabei. Ai, eu quero mais ponto que acabo. Ai, agora estou na dúvida. Ih, cara. Dez. Eu acho que eu errei, gente. Cinco. Não tenho certeza, não. Canetas para cima. Quem que é, Yara? A Beyoncé com a Sierra. Quem que é, Jéssica? Ludmilla, Beyoncé e Shakira. Todas elas? Só duas. Só duas. Só em duas. Ludmilla e Beyoncé. Ludmilla e Beyoncé. Uma, pelo menos. Vai, caralho. To the left, man. Bom, agora eu voltei para o jogo. Eu vou errar de propósito, só para vocês ficarem felizes. Nossa. Parece... Eu sei de onde. Ele está vindo. Ele está chegando? Gente, eu vou chutar mágica como é. Me avisa. Ele vai tocar a campainha ou vai poder entrar? Dez. Caralho, deu branco. Um deles, ontem rolou uma polêmica. Ontem. 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 Levanta as canetas. Levanta a caneta. Eu pensei naquele cantor lá. Aquele que eu não sei falar o nome. Eu não consigo. Deixa eu pensar. Ai, estava naquele filme. Que não tinha os Beatles. O nome do cantor. Ed Sheeran. Ed Sheeran. É. Eu ia escrever isso, mas eu não sei escrever isso. Pelanza. Pelanza e Zed. O Zed é um DJ muito bom, inclusive. O que é? Nossa, Jack Black. Mano, a Aurélia está chateada comigo. Você vê esse vídeo, eu ia ficar muito chateada, porque eu não adivinhei o Jack Black. Eu vou ter que confessar que eu roubei um Pelanza. E eu vou ter que confessar. Festa. Não sabe o que é, né. Olha só. O pior que dava para ver bastante o Jack Black, mano. Que droga. O Gregório também. Foi muito bom. Porra! Puta, esse daqui eu sei que ele é ator, né, só que eu não sei o nome dele. É o do... Jack, não, Jack não, que é do navio, é do Minha Bola, Minha Bola, que vai pro mar. Tem, tem meme também não, né? Não, acho que não. Tem certeza que não tem? O que é esse do bigote? É o Schwarzenegger com o cara que canta, se eu pudesse eu matava meu, que eu sou cabra... Como você escreveu Schwarzenegger? Eu escreveria só em símbolos, porque eu não saberia jamais. Estrela, quadrado, triângulo. Quem que é, Jéssica? Tom Hanks e... não sei. Eu também coloquei Tom Hanks. Schwarzenegger com... Gente! Não acredito, eu pensei nele, mas eu não... Gente, mas e a cara? A Yara? Eu pensei nele só pela pose. O último, hein? Ai! Como é o nome dele? Ele veio aqui! Ele veio! Ele veio! Ele veio! É global! Ele veio! Ah, Marcelo! Ah, não! Vocês sabem! Ah, não! Ai! Eu te assinto! É... Um... Caralho, o que que é o outro? Porra! Dez! Não! Não! Cinco! É ele! Três! Dois! Um! E pra encerrar, o que que é, Yara? Ah! É... Gasparzinho! O Pelu! O Pelu! E mais alguém! O Pelu e mais alguém! Ai, Marcelo, eu podia passar essa porque eu sabia que você ia saber! É... É... Meu Deus! Compou uma carne! Chique! Nossa! Não queria acertar, tá tudo bem! Meu Deus, velho! Never ever! Eu vejo! É o story dele! Fofinho! Lindinho! Com 70 pontos, Yara! Com 80 pontos, a Jéssica! E com 100 pontos, Marcelo não fez mais que obrigação! Eu gostei! Mas eu queria uma revanche! Ou... Vamos! Não sei! Vamos ver! Se a galera não cancelar a gente, porque a gente não sabia! É o maior povo importante aí! Mas tá tudo bem, velho! A gente já sabia que a gente ia saber! Não, mas ele faz muito bem os bagulho! Tem uns que não dá pra saber! Não dá! É, o aplicativo! Se você fez esse jogo aí de casa junto com a gente, comenta aí quantos vocês acertaram! Se mentir, eu vou saber! Mentira, eu não vou saber! Mas... É, pode mentir também, fãs! E sugere aí também umas fusões de pessoas! Seria legal! Porque... Não sei, né? É tudo o William que faz! Então... Já chega uma hora que vai zerar a cabecinha dele! Tchau! Ajuda a nós! Tchau! Beijo! Esse conteúdo é feito em base de tudo que tá escrito nesse texto aí! E com a ajuda da galera que cola lá no apoia.se, que são os nossos patrocinadores! E você pode colar lá pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo que tem encontro dos chapados, reunião dos chapados, sorteio de chapados, tem brinde de chapado, joguinho de chapado! Cola lá! E ajuda a gente! Apoia.se barra um dois! No camelo! Não! Saiu! Vai dar tudo certo! É, muito bom! Arrasou! Tava durante horas esperando esse momento! Toma, Janas! Obrigada! Fez até barulho de tão empedrado que o negócio já tava!